Não tenho medo da chuva Chuva, medo da chuva Conqueiro, medo da chuva Eu quero ser feliz Saindo da rotina Um jeito novo de ser Eu quero ser feliz Chuva, chuva, chuva Chuva, chuva Chuva, chuva Chuva, chuva Não tenho medo da chuva Medo da chuva Chuva, chuva, chuva Medo da chuva Medo da chuva, chuva Medo da chuva Chuva, 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 chuva 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 Valei-me Deus É o fim do nosso amor Perdoa Perdoa